Fala aí galera, beleza? Hoje é dia de jogar Ancarte 2 Mais um jogão do PS3 Se você já jogou Coloca aí nos comentários O que você achou Se você gosta desse tipo de conteúdo Desse gameplay Se inscreve no canal Deixa o like se gostou no vídeo Viu? Isso ajuda muito o canal O que está acontecendo? O que está acontecendo? É meu sangue É meu sangue É meu sangue É muita sangue É meu sangue O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?